Olha, olha o tanto, é milagre todo, é muito diferente, é aqui, é que eu sou o único barato, é, é, mas não é. Eu queria que mais, não era um barato, olha esse barato, não, não, não tem isso, não tem isso, porque não é um barato, tem que ser o que é barato. É Cato Avento, não é o nome? Olha pra cá, José, olha pra cá, dá tchau. Olha aí, gente, a quadra onde vai acontecer, não é, José? E tem eco, gente. É porque tá vazio. Que isso? Caô, que coisa linda. Olha aí, gente, que lindo, estamos aqui na cidade de Aracati, gente, muito bom, muito bom. E aí, gente, que lindo. E aí, gente, que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.